O Filipe Carbacho ficou de fora da convocação da seleção uruguaia. Ele e o Soares, o presidente Alberto Guerra disse na coletiva depois do Grenal, um uruguai estava por aqui e perguntou, ele disse, olha, eu posso dizer que eu não posso interferir, o presidente de guerra, na convocação do Bielsa, mas que eu não tenho hoje um centroavante melhor que o Soares. Mas enfim, Carbacho e Soares ficaram de fora. O jornal El País informou que o Carbacho ficou de fora por uma lesão e que ele não tinha condições de representar o Uruguai, mas que se fosse o caso dele estar 100%, a convocação iria acontecer porque o Bielsa queria ele para colocar na seleção. Eu te confesso que eu não sei o que é pior, porque de alguma maneira, quando não deu a convocação dele, eu pensei assim, poxa, será que o Carbacho está jogando tão abaixo que agora até o Bielsa desistiu dele? Mas a informação que vem do El País é que é uma lesão. Aqui internamente do Grêmio, o Grêmio não diz que é uma lesão. O Grêmio diz que são dores crônicas que ele sente no pubs e que ele ficou para tratar, e que ele está tratando. Aliás, o próprio jogador já postou uma foto numa das macas da fisioterapia, fazendo um trabalho fisioterápico para aliviar as dores no pubs. E cara, dor no pubs é um negócio horrível. Só dói quando tu corre. E o cara corre o tempo inteiro jogando futebol, porque é no pubs ali, bem naquela junção. Isso é super importante colocar que o cara abaixo, todo mundo sabe que é bom jogador, mas ele está abaixo do nível que todo mundo imaginava para ele do que ele jogava no Nacional. Quando vem uma notícia de que ele está jogando, mas que está treinando, ou que está fora da sua seleção e que ficou no período de folga, trabalhando, indo no CT para tratar as dores no pubs, velho, é óbvio que ele está descontado. O Grêmio não está admitindo, e eu vou respeitar, é até uma estratégia de não dar armas para o rival e tal, mas para mim ficou claro, e essa é uma péssima notícia, o Carbaixo está descontado, as dores no pubs são reais, elas existem, por isso o cara ficou tratando. E eu acho que até é uma, vamos dizer assim, é ruim pelo desempenho dele, mas de alguma maneira é um alento, entre aspas, porque, cara, tem que ter uma explicação para ele não estar jogando nem perto do que se imaginava do que ele custou os 3 milhões de dólares. A dúvida é, será, e eu não tenho essa resposta, que vão conseguir corrigir todos os problemas do Carbaixo um curto espaço de tempo dessa dor que vai e volta no pubs dele? Aí eu te confesso que eu não sei. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.